Olha que coisa mais linda E coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe É beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo, se achou-se graça E fica mais lindo por quase o amor Lógica, paixada e táctiva Como anel, прекрасно Проходишь лишь мимо меня Так страстно Tançou tu sambo Под музыку Во Telo tue, словно солнце Но Tchau 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 Tchau